Axl Rose, comeu a carajé, olha o que aconteceu com ele, ó What's up, learners? Júnior Silveira aqui, sou professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem Mais um vídeo aqui de react de músicas em inglês Em inglês mesmo? Será? Ou um imbromation? Pois é, o Flash, nosso querido Flash, ele mandou pra mim um vídeo Falando assim, Júnior, você tem que analisar esse vídeo aqui, cara Temos aí o grupo, né, Molejo, que não é banda, né, é grupo Quando é pagode, é grupo, né O Molejo ali, cantando em inglês A canção Hey Jude, dos Beatles, né Dos Beatles, pô E também Sweet Child of Mine, Sweet Child of Mine, do Guns N' Roses Que ela é uma das minhas bandas favoritas Analisa aí, Júnior Então beleza, Flash, vou analisar aqui Mas antes, se você gostou dessa ideia de fazer um react aqui das músicas Deixa um like nesse vídeo pra ficar feliz Inscreva-se no canal e também acompanha aqui todos os links na minha descrição Principalmente o meu Instagram, eu posto muitas dicas lá de inglês e interajo com vocês Combinado? Então vamos aqui para o react do Molejo Tomara que o YouTube não me dê, né, os direitos autorais, aquela coisa toda Esse cara é uma figura, né Eu sempre lembro do Molejo, da dança da vassoura, né Vassourinha, vou varrendo, vou varrendo O legal é que ele tá cantando sério, né A expressão dele assim, tipo, nossa, sério mesmo Claro, ele sabe que tá zoando, cantando errado, assim, né Sabe que é uma brincadeira Mas ele faz o personagem, né De tipo, ó, tô cantando sério, tô tocando assim O inglês tá perfeito The books on the table Muito bem, fantástico Muita criatividade Bom, enquanto vocês estavam aí acompanhando, né, o Molejo cantando em inglês O Flash colocou aí a letra, né A letra de música é lyric, né, lyric Aí correta, né, a lyric correta no cantinho aí da tela pra vocês acompanharem, tá Agora vamos para o Molejo cantando Sweet Child of Mine Vamos ouvir Axl Rose comeu acarajé Olha o que aconteceu com ele, ó Mas Axl Rose comeu acarajé Se lascou tudo, né E ficou cantando desse jeito Vamos ver aqui mais um trecho Bom, aí quase não tem como errar, né Oh, sweet child of mine, sweet child of mine. Bom, é sweet child of mine, sweet child of mine. É muito legal, é bem engraçado, né? Mas aí, é como eu disse, né? Nos vídeos que eu já falei sobre música, né? Sobre se expor ao inglês. Claro que isso aqui é uma brincadeira. Mas a mensagem do vídeo é, se você tem vergonha, medo de se expor em inglês, não tenha esse medo, não tenha essa vergonha. Porque quanto mais medo, mais vergonha você tiver, mais tempo você vai levar pra aprender inglês. Eu sempre costumo dizer que os alunos que falam inglês de forma mais rápida são aqueles alunos que não têm medo de se expor. Aqueles alunos cara de pau, né? Que certo ou errado falam, produzem, né? Eles se expõem ao erro. Quanto mais eles errarem, mais eles vão aprender. Porque o professor vai corrigir mais exemplos em artigos, livros, vídeos. Ele vai ver do que é certo, do que é errado. E você cria aquela casca, né? De, poxa, eu me esforcei tanto, me expus tanto, não tenho medo de errar. Eu vou com a cara e coragem e vou conseguir, vou vencer. Sabe esse tipo de mindset? Então é isso que você tem que ter e ajuda bastante. É fundamental na hora de você estudar, produzir, né? Falar inglês. Escrever também e ouvir, ok? Tenha um mindset do vocalista do molejo aqui na hora de falar inglês. Não tenha medo. Don't be afraid of making mistakes. Não vá embora ainda porque eu separei aqui esses dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito na sua jornada em inglês. Pode clicar. A brilhagem acontecerá. Eu sou o Júnior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se! I'll see you around. Bye!